Olá pessoal, tudo bem? Na pintura de hoje, vamos fazer essa figura humana. Essa pintura é baseada numa foto da internet, tá? Uma foto de uma pessoa, nós vamos fazer uma pintura em tecido com esse tema. Vamos lá então. Eu estou dando início à pintura com o 454 nº 8 e a tinta é o pêssego. Ok gente, vamos trabalhar primeiro áreas de sombras na pele, que é para a gente ter uma base de toda a continuação aqui da pintura. A gente precisa ter um início, não é? E o início aqui pelas sombras nos dá uma visão melhor daquilo que a gente vai ter que fazer para dar continuidade ao trabalho. Vamos lá. Para o início de trabalho, a gente não pode usar, carregar o pincel de muita tinta não, tá bom? A gente trabalha com uma quantidade pequena de tinta no início. Então pessoal, eu tenho que pintar entre os dedos aqui. E esse pincel, ele não vai me ajudar por ser uma numeração grande. Então uma das razões da troca de pincéis é essa. Eu tenho que usar um pincel menor para que eu possa trabalhar as áreas que eu quero sem ultrapassar essas áreas, não é? Então eu pego agora o número 4, 454 nº 4, e consigo aqui trabalhar essas áreas. Se for uma área ainda menor, eu vou diminuindo a numeração do pincel. Já outra boa razão para a gente trocar o pincel é quando a área é muito grande a ser pintada, não é? A gente pega um pincel de numeração maior. No caso aqui, o número 16. 4, 5, 4, o número 16. Lembrando a vocês que eu trabalho com os pincéis da Condor, tá? Agora, a Condor me ajuda, não é? Me fornecendo materiais aqui para os vídeos. E tenho para mim, não é? Tenho para mim não, tenho certeza que os pincéis da Condor são um dos melhores do mercado, tá? A Condor é líder no Brasil em materiais para artesanato, como também higiene e limpeza. Vamos passando aqui a tinta pêssego e espalhando bem nas áreas de sombra, tá, gente? Nas áreas de sombra. Vamos trabalhar com o clareador em color nas áreas sem tinta, aqui na pele, tá? Na área de pele, onde ficou sem tinta, a gente trabalha com o clareador em color. E pode esfumar também um pouquinho para cima da onde você trabalhou com o pêssego. Sendo que nessas áreas é só passar um pouquinho assim para cima. Não joga muito clareador em color em cima. Porque essas áreas, elas têm que ficar mesmo mais escuras. Vamos trabalhar com o branco aqui nas áreas onde nós trabalhamos com o clareador em color. Estou usando o pincel 16 porque aqui é uma área grande. Mas à medida em que as áreas forem ficando apertadas, a gente trabalha com um pincel de numeração menor. Então, a gente trabalha nas áreas onde passamos o clareador em color e esfumamos um pouquinho para cima do pêssego. Então, a gente trabalha com o branco em cima de onde trabalhamos com o clareador em color, espalhando bem a tinta. Não pode ficar carregado demais de tinta. A quantidade suficiente para cobrir as áreas onde nós aplicamos o clareador em color. E o restante da tinta que sobrar, eu digo assim, nos limites, a gente dá uma esfumadinha para cima do pêssego. Sem querer apagar o pêssego, não é mesmo? A medida em que você vê que carregou muito uma área de tinta, você parte para outra área sem tinta e descarrega o pincel. E volta a esfumar aquela área onde você aplicou a quantidade que você achou que não podia ultrapassar. Vamos usar um pincel de numeração bem pequena. E vamos marcar aqui as áreas das unhas. É pouquinha tinta. E é o laranja, tá gente? Nós vamos trabalhar com laranja, demarcando aqui as áreas das unhas. Pincel número 4. Eu volto a trabalhar com a tinta pêssego. Nas mesmas áreas onde nós iniciamos o trabalho com ela, com essa tinta. Vamos reforçar as áreas onde nós trabalhamos, não é? E vamos esfumar, vamos esfumar também para cima das áreas onde nós trabalhamos com o branco. O que que acontece? Com isso, nós obtemos um tom mais claro, ou seja, um tom mais iluminado em cima de toda a área de pele. Nós temos um tom mais escuro e esse tom mais claro. Que é o que nos vai proporcionar, não é? Uma base para a gente trabalhar luz e sombra. Para a gente continuar trabalhando luz e sombra, não é? Lembrando a você que é importante, tá? Que você faça aquele mesmo efeito no início do trabalho. Reforçando as áreas, ó, de sombra. Não é? E, consequentemente, esfumando para cima das áreas mais claras. Dá início pelas áreas mais sombreadas. Mas leva também aqui para as áreas mais claras, que você vai obter um tom de pele mais claro, não é? Nós agora vamos trabalhar com o marrom. Aqui tem uma sombra. Não sei se você lembra do início da pintura. Se você não lembrar, você volta aí o vídeo. Tem uma sombra aqui, ó. E essa sombra é desse braço aqui, ó. Então a gente vai trabalhar essa sombra aqui com o marrom. E vamos trabalhar as demais áreas de sombra, não é? Vamos trabalhar as demais áreas de sombra. Então a gente vai agora trabalhar com o marrom. Trabalhando as áreas de sombra. É pouquinha tinta. Você vai dosando bem a tinta, tá? Tem essa sombra aqui, ó, da mão. Tem a sombra em cima da pele. Aquela sombra mais perto, não é? A gente vai trabalhar aqui com o marrom. E vai esfumando bem. É importante nessa hora você dosar bem a tinta, tá, gente? Tem que dosar bem a tinta. Agora a gente está num momento em que a gente não pode errar. Então a gente vai trabalhando a tinta aos poucos. E vai esfumando. 4, 5, 4, o número 8 e o marrom. Nós vamos trabalhar aqui as áreas mais sombreadas da pintura. Esfumando bem, tá bom? Aí se você quiser uma pele mais escura. Ou seja, com áreas mais escuras, não é? Você volta a trabalhar com o pêssego. Escurecendo até onde você quer. Mas, sempre respeitando o caminho da luz e da sombra, tá? É importante que a gente sombrir bem aqui as áreas, ó. Todo o rosto vai fazer uma sombra aqui, ó. Entre a cabeça e o pescoço. Então a gente tem que acentuar aqui essa sombra, não é? Essa sombra, ela é mais intensa, ela é mais forte. Assim também como o turbante, que faz uma sombra a mais aqui, ó. O que você deve fazer e nunca deixar de fazer é esfumar bem a tinta, tá bom? Vamos fazer aqui a sombra abaixo aqui da boca. A sombra aqui entra na abertura aqui do nariz. A sombra aqui... Na pintura dos olhos, ó. Abaixo aqui da sobrancelha. Isso tudo com um pincel bem pequeno, que é pra gente não danificar o trabalho até aqui feito. Trabalhar os detalhes do rosto com cuidado é muito importante, tá? Você deve observar bastante, porque tem detalhes que se não bem trabalhados, mas a pintura vai perder toda a sua alma, ou seja, toda a sua essência, tá bom? Vamos voltar a trabalhar com a tinta pêssego. A gente vai escurecer um pouquinho mais o tom de pele. Lembrando que essa tinta você vai colocar aqui nas áreas mais claras, ó. E vai vir suavizando aqui pra cima do marrom, ó. Você pode trabalhar com um pincel pequeno, porque esse é um trabalho que deve ser feito devagar. Ou seja, você não pode pegar um pincel grande e querer correr, meter muita tinta, e com isso você vai, se você fizer dessa forma, você vai estragar o seu trabalho. Então, você trabalha com um pincel pequeno ali devagarinho, não tenha pressa de terminar, não. Vai esfumando bem, movimentos circulares, pequena quantidade de tinta, e você vai obter uma base, não é? Para que você volte a trabalhar luz e sombra, tá? Porque o que dá tridimensionalização na pintura, ou tridimensionalidade, não é? É luz e sombra, tá bom? Aqui nesse tipo de pintura, o que vai fazer ele ficar com volume, ou seja, tridimensional, é uma luz e sombra bem trabalhada. Cuidado quando você vier trabalhar aqui o rosto, tá bom? Para você não... Não meter tinta de máscara aqui, o rosto tem que ser um pouquinho mais claro, tá bom? Então você trabalha ainda com mais cuidado. Com o pincel número 4 e o... Siena natural, nós vamos trabalhar aqui o anel. Pode preencher todas as áreas do anel aqui com o siena natural. Vou usar um pouquinho de branco, uma poeirinha de branco, e vou queimar aqui, ó, a área mais alta aqui do anel. O terra queimada vai ser aquela sombra mais forte. Eu tenho que trabalhar com muito cuidado para que não venha a escurecer demais. Então eu tenho que observar. É pintar, parar, dar um passo atrás e observar. Para que a pintura, ela fique com luz e sombra bem distribuída, tá? Como é um detalhe a ser trabalhado com muita, com muita, com muita paciência e com muito cuidado, E é bom trabalhar com um pincel bem pequeno, esse aqui é o número 4. Porque assim eu não tenho... Não tenho... Tenho menos chance, não é, de errar. Ou seja, é menos provável que eu venha errar. Se eu trabalhar com um pincel maior, um pincel grande, As chances de errar aumentam. Esfumando. Eu volto a trabalhar com o marrom, ó. Nas áreas onde trabalhei com o terra queimada e vou esfumando. Ou seja, eu vou ganhando áreas mais escuras À medida em que vou executando esses passos. Aí você pode me perguntar, Mas por que não trabalhou logo com o terra queimada em vez do marrom? Se eu fizesse dessa forma, Pode ter certeza que o trabalho não seria o mesmo. Porque existem etapas a ser seguidas que não podem ser puladas. Se eu fizesse direto com o terra queimada, E pulasse o marrom, Eu não poderia... Ou seja, ficaria mais difícil para mim estar passando o marrom agora. Mas é sempre esfumando, tá gente? Sempre esfumando, ó. Com movimentos circulares. Que é para suavizar a pintura, tá bom? Vamos continuar trabalhando com o siena... O terra queimada, perdão. Com terra queimada, as áreas de sombra. É isso que vai fazer a pintura voltar a aparecer. Ó. Com cuidado, não é? Observando bem. E trabalhando as áreas de sombra. As áreas de sombra já estão ali marcadas para você no marrom. Então não tem muito mistério não. Você deve esfumar bem para suavizar a pintura. Logo em seguida, quando a gente acaba de trabalhar com... Com o siena... Com o terra queimada, perdão. A gente volta a trabalhar com o marrom. E sempre esfumando, tá? Tá? Trabalha com o terra queimada aqui embaixo do anel, ó. A gente tem que obter uma sombra aqui... De forma que... Que demonstre, né? O detalhe aqui da pintura. Vamos trabalhar com o terra queimada também aqui, ó. Por cima. Fazendo... Uma visão melhor aqui do dedo aqui, ó. Que está aqui acima do anel. É... Pequena quantidade de tinta, tá, gente? Perdão se... Eu estou me tornando repetitivo, mas é muito importante falar isso. Vamos voltar a trabalhar aqui o rosto. Com o... O... Terra queimada. Essa é a hora, não é? De maior... Cuidado, tá? E essa é a hora que a gente tem que ter muito cuidado mesmo. Esfumando. Vamos suavizar a pintura com o marrom. Ganhar as áreas mais escuras, mas... Suavizando, né? Quebrando um pouco aquele tom forte do... Do terra queimada. Você pode pegar o pincel 16, né? Ele limpo. Só úmido mesmo. Umedecido com água. Só umedecido, tá, gente? Não é molhado, não. Umedecido. E vem suavizando aqui, ó. O seu trabalho, tá? Pode passar em todo o trabalho. Suavizando. Umedecido. Não molhado. Vamos trabalhar o branco aqui do olho. Primeiramente com o azul. Azul celeste, tá? Vamos deixar isso aqui secar. Pra gente voltar a trabalhar o olho. Pincel número 4 e a tinta vinho. A gente vai trabalhar aqui os lábios, tá? Vamos marcar as áreas mais escuras dos lábios com a cor vinho. A parte de baixo ela fica mais carregada de tinta. Vamos marcar com o sépia, a sobrancelha, tá? E os cílios. Como também aqui o globo do olho, tá bom? Com o sépia. Lembrando que nós só estamos marcando. Vou escurecer um pouquinho também aqui, ó. Como se for a pintura. Com o pincel número 4, 4, 5, 4, número 4 e o branco. Uma poeirinha de tinta, tá? Nós vamos queimar aqui esse azul com o branco, tá? Vamos queimar. Com o mesmo pincel e o preto, nós vamos trabalhar aqui em cima do sépia fazendo as sobrancelhas. Como também os cílios. É o cantinho do pincel, tá? E vamos criar detalhes aqui no globo do olho. Se você não tiver se sentindo confortável para fazer com o 4, 5, 4, número 4, você pega o pincel filete. Tá bom? Ainda com o mesmo pincel e agora a tinta magenta. Nós vamos trabalhar aqui os lábios. Vamos deixar secar para a gente trabalhar a iluminação. Vou usar o tangerina. A tinta é tangerina. E vou marcar aqui em cima de onde nós colocamos o laranja. Vou marcar as unhas um pouquinho mais escuras para a gente voltar a trabalhar aqui as unhas, tá? Deixa secar. Com o pincel com o pincel com dor 415, número 6, eu vou criar alguns detalhes aqui no anel. Como se fossem áreas mais profundas aqui no metal. Eu vou deixar esse detalhe secar um pouco e vou esfumar para que eu possa voltar a pintar aqui o anel. Podemos vir com o branco e vamos queimar os lábios com o branco. A gente dá uma queimada aqui em cima para obter a luminosidade aqui, né? O branco agora vai nos auxiliar aqui em algumas... A acender alguns detalhes da pintura, ó. As unhas, tá vendo? Lógico que esse detalhe aqui, por estar próximo ao branco, ele não aparece muito. Mas quando a gente fizer o fundo, né? Aí esses detalhes, eles voltam a aparecer. Então, pessoal, como eu disse, eu dei uma esfumada, não é? Ali nos detalhes que nós fizemos com o sépia. E agora eu utilizo o branco. Para criar luminosidade aqui em cima do anel. A gente vai ter que voltar a acender aqui o branco do olho. Porque o branco, às vezes, ele dá uma, né? Uma sumida, a gente volta a acender. Até obter, até obter um branco desejado aqui no olho. Vamos acender aqui também, ó. E um pouquinho aqui embaixo. Fazendo assim, os detalhes do olho, no caso, voltar a aparecer, ou... a aparecer mesmo, né? Vamos iluminar a frente do nariz. Detalhe aqui do nariz. Sempre colocando um pouquinho a tinta e esfumando, tá? É muito importante que isso seja dito. Botando a tinta e esfumando. Como eu havia dito, não é? O branco vai agora nos auxiliar aqui na iluminação do trabalho. É sempre dosando bem a tinta. Pra que a gente não... não venha fazer o trabalho ficar... como eu posso dizer... muito acinzentado, né? Se você carregar muito de branco, o trabalho vai perder a cor e vai ficar acinzentado. Tem que ir dosando a tinta e esfumando. Detalhe na pintura é que tem uma iluminação bem lá por trás do braço que chega até aqui essa área aqui do corpo. Então a gente vai trabalhar isso com o branco. Sempre esfumando bem. Pincel número 4. Toda a área onde você quiser acentuar o brilho, não é a sombra. Perdão. Se quiser acentuar a iluminação, você trabalha com o branco. Tem mistério, não. O branco... você vai aplicar ali nas áreas que você está vendo que estão mais iluminadas e mais sobressaltadas. Essa parte aqui do braço está sobre todo o corpo. Então a gente ilumina um pouco aqui. Vamos utilizar o preto. para criar aquelas sombras mais escuras. O preto, assim como o branco, não pode ser trabalhado diretamente na pintura. Ele tem que ter uma base. Tem que ter uma base. Você nunca pode trabalhar o branco e o preto diretamente na pintura. por isso que eu trabalhei primeiro com o laranja para depois trabalhar com o branco aqui em cima da unha. Tem sempre que ter uma base e você tem que detectar qual é a cor de base que você vai trabalhar para poder trabalhar principalmente com o branco e também com o preto. digo principalmente com o branco porque o preto o preto ele só entra mesmo naquelas áreas mais escuras da sombra. Não pode trabalhar com muita tinta. Se você sentir que pegou muita tinta no pincel você descarrega lá no trapinho no trapinho e volta a pintar, tá? Com o pincel descarregado. descarregado. Ele vai servir para dar os detalhes aqui, ó. Ó. Os dedos. Agora os dedos voltam a aparecer, não é? Com o mesmo pincel filete a gente vai aqui perto onde nós botamos aquelas pintinhas de sépia e vamos aplicar também uma poeirinha de branco uma pontinha de branco. Logo acima do sépia não é em cima não, tá? Acima. Toda a área que deve ser sobressaltada você vai trabalhar com uma poeirinha de branco ó. E vai esfumar, tá bom? No caso aqui eu estou trabalhando com o pincel 454-16 mas em áreas pequenas tem que ser uma numeração menor. sempre colocando a tinta e esfumando bem, tá? Uma poeirinha só de branco só pra pra dar uma luminosidade a mais. com o pincel filete você vai iluminar aqui o preto do olho se esse se essa tinta se essa pintinha de tinta branca desbotar você volta a acender ela, tá? Que é muito importante que ela esteja acesa. vamos passar o pincel de leve aqui no no anel e vamos dar uma desfocada nessas pintas brancas que nós colocamos tem que ficar desfocado vou aplicar a tinta ouro ouro aqui no anel isso depois do trabalho de baixo tá seco a gente aplica agora a tinta ouro então pessoal eu trabalhei com com o o pêssego em toda a área de pele retirando um pouco daquele daquele acinzentado do branco e em seguida eu tô trabalhando com o marrom novamente com isso eu quebro um pouco aquela força né do preto mas é trabalhando espumando e observando tá você tá ficando de acordo com a pintura ou seja de acordo com o com o modelo original eu vou colocar pra você na descrição do vídeo a imagem que eu usei como modelo pra criar essa pintura em tecido eu não vou colocar a imagem não porque de repente a imagem ela pode ter direito autoral e aí eles vão me prejudicar o meu canal então vou só colocar o link da imagem tá bom gente a imagem assim não vou colocar não isso me precavendo de problemas futuros ok gente terminamos pessoal assim a aula de pintura em tecido não deixe de dar sua curtida no vídeo tá compartilhe e se você não é inscrito inscreva-se no canal dá uma força aí gente dá uma força aí no canal aí se inscrevendo e divulgando o canal ok gente abraços e até a próxima tchau E aí